Por que existe uma grita tão grande com relação às decisões que o presidente toma nesse sentido? Luiz, eu vou lhe explicar aqui. Tem muita gente se aproveitando, indicando. Claro, Luiz, é claro. Inclusive, você falou aqui do estado do Ceará, ele descobriu que as verbas, inclusive ele quis aqui ajudar e outra coisa, ele não se nega e nem se negou e nem está se negando a dar as verbas para os estados, inclusive que são estados lá da sigla PT. Ele não dá. Ele quer realmente fazer um bom governo. Agora o problema é que esse pessoal não está querendo. Se você vê aí, ele está mandando muito dinheiro para fazer muitas estradas pelo Brasil afora. Mas não é o Exército que está fazendo? As federais, as federais, as federais.